Oi, oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Among Us porque, pessoal, atualizou o Among e agora tá tudo em tema de Halloween. Então, hoje a gente vai jogar aqui uma partida. Então, já deixe o seu like e bora lá! Bora lá, pessoal! Começou aqui e o que eu sou? Tripulante, gente! Não sou tripulante e olha só, deixa eu fechar isso aqui, tá tudo em tema de Halloween. Olha só, pessoal, aqui em cima tá cheio de coisas, mesa. Então, bora lá aqui fazer a minha task. Eu tenho aqui o lixo. Pronto. E, gente, vamos ficar de olho aqui quem vai ser o impostor do Halloween, hein? Não sei, não. Não, deixa eu fazer aqui. Olha, tem um diamante perdido aí no meio do lixo, gente, tudo bom? Hum, tá, tá. Todo mundo sai correndo aqui. Eita, já um corpo! Já acharam presunto, gente? Meu Deus, quem e onde? Hum, vamos ver, pessoal. Quem que chamou? Quem que viu? Foi a Ju. Ju, Ju, Ju! Corpo da Azul. Viu algo? Hum, ok, ela achou o corpo, gente. Então... Eu vou confiar... Eu vou confiar na Ju. Eu vou... Eu vou esquipar, então. Ok. Skip. Galera, me sigam. Eu tenho lixo pra fazer. Me segue. Nossa, que desespero! Tudo bom? Ah, eu não devia ter feito meu lixo, né? Pra eu poder me provar, mas ok. Então, pessoal, bora lá. Acho que a maioria das pessoas aqui esquiparam o voto, né? Oi, Nath, é meu sonho jogar com você. Um beijo aqui pra amarelo, que eu não sei o que é, mas um beijo. Vamos lá. Nossa, todo mundo esquipou, então tá tudo certo por enquanto, gente. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo de eu ser morta, de eu virar um presunto. Mas eu não quero virar um presunto. Olha, tem uns cálices aqui, umas coisas doidas. Vamos parar, não. É doido, gente? Meu Deus, sai daqui, hein? Ok. Ai, eu acho muito chatinho esse aqui de ficar fazendo da luz. Ai, gente, eu vou ficar muito de olho. Pera. Hum, tá. Acho que a Clara tá fazendo. Ela tá fazendo, ela tá fazendo. Beleza. Tá, o que que é isso? Ah, tá. Os das folhas, gente. Esse da folha é muito chato de fazer. Olha que eu tô vendo o povo ali. O rosa tem que ficar de olho. Ih, morreu vermelho. Onde? Eu já pergunto onde porque, né, é mais fácil. Quem que chamou foi a Clara. Pera, a Clara não era... A Clara é a que tava fazendo os meteoros, não era? Pera, onde é que é a navegação? Corredor. Pera, o rosa tava perto? Eu vi antes de passar por ali. Na verdade, antes de passar, não. Quando eu tava ali. Hum, suspeito. Suspeito. Muito, muito suspeito, gente. Será que a gente volta no rosa? Vamos de rosa? Deixa eu perguntar aqui. Ou skip. Tá, ele nem se defendeu. Vamos de rosa, então. Gente, se não for o rosa, quem será que é? Eu não sei. Eles vão desconfiar de mim. Ok, a maioria votou no rosa e o rosa esquipou, gente. Então, será que era? Ana era um impostor. Boa, gente. Por isso que a gente tem que ficar de olho aqui. Mas tem um impostor ainda entre nós. Então, né? É perigoso. Deixa eu terminar aqui minhas folhinhas. Nossa, a gente tinha visto, né? Por aqui, ó. Por esse cantinho. Nossa, que sorte que a gente tava de olho. Bora lá. Nossa, eu jurei que era um corpo, mas era uma abóbora. Tudo bom? Gente, essas coisas de Halloween vão me assustar muito. Ok, agora... Ai, eu não quero ir pra elétrica, gente. Ir pra elétrica é, tipo, pedir pra morrer. Olha, tá cheio de Halloween aqui. Parece uns slimes também. Ai, gente, eu tô com medo, hein? Tô com muito medo. Tá, vamos aqui. Eu tô sentindo... Eu tô com um mau pressentimento. Que eu vou virar um presunto, galera. Ok, eu vou pra elétrica agora. Ai, que medo, gente. Elétrica. Ai, tá... Tá, tá cheio de gente aqui. Isso é bom, porque, né? Daí o impostor não mata. Ai, quem que desligou a luz? Eu nunca sei fazer esse negócio da luz. Ok, beleza. Já arrumaram ali. E agora... Eu acabei minhas testes... Ah, não. Tenho que terminar aquela ali. Tá, beleza. Vamos lá nas armas. Gente, o branco tá suspeito. Ô, polenta. Por que você está latindo? Por que tem um carro passando aqui? Gente, ignorem os barulhos de fundo. Vamos só continuar aqui, né? Ok, eu acabei nas minhas testes. Gente, então... Eu posso ficar aqui de olho... De olho, né? Pelo visto morreu. Onde? Pior que eu nem cuidei onde as pessoas estavam. Vamos ver quem que chamou a Clara. Gente, a Clara tá suspeita. Polenta. Corpo marrom nas câmeras. Viógo. A Clara tá muito suspeita, gente. Ela achou pela segunda vez. Ok, skip. Sei não, gente. Essa história da Clara aí... Por que ela já achou o primeiro corpo? Achar o segundo? Ela pode ter matado e ter, tipo... Chamado, né? Pra como se ela tivesse achado. Eu tô achando suspeita essa história aí. Ok, mas todo mundo escapou. Quem será, gente? Eu sei que não sou eu. A Ju, eu tô sentindo que não é. Acho que eu tô mais desconfiada da amarela... E da... E da branca. Então, eu não sei. Eu vou ficar nas câmeras... Não sei se eu fico sozinha ou nas câmeras, gente. Ela tá nas câmeras. A Ju tá fazendo o task. A Ju ficou só parada ali na frente da task, gente. Eu tô de olho, Ju. Vocês viram que não subiu a barrinha lá em cima? Quer dizer, subiu, mas demorou um pouquinho. Hum, muito suspeito. Ai, eu nunca sei fazer esse negócio. Ai, socorro. Ai, não sei, gente. Eu não sei fazer isso aqui. Calma. Ai, beleza. Ok. Eu tô muito desconfiada da Ju, gente. Sério. Olha, ela era a única sozinha aqui. Hum, gente. Será que eu chamo? Ou será que... Ai, eu não sei. Eu tô suspeitando dela. Tô muito suspeitando da Dona Ju, gente. Dona Ju, Dona Ju, hein. Hum. Deixa eu olhar nas câmeras. A Ju tá perto do navegatão. Ok. Tá, ela tá na administração, gente. Se alguém morrer por lá... Ó, a Clara foi lá, gente. Não, não vai. Alguém fica lá pra eu ver se vai morrer. Se não sair ninguém dali, daí você já pode saber, né? Ih, gente. Ah, tá. Suspeito. Suspeito, hein. O amarelo e o cinza estão lá. Ih, gente. A gente vai ficar aqui só observando, né? O que vai acontecer? Ai, meu Deus. Abriram as portas. Tá, o amarelo tá... É o cinza. 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 É o preto. 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 Eu vi nas câmeras. Eu vi nas câmeras. Ele matando. Gente. Era Nutella. Gente, nossa. Que sorte, viu? Isso que dá de... Olha só, gente. Vamos lá. Será que... Quero preto mesmo? É óbvio que era preto. Ah, eu esqueci das câmeras. Olha, ela nem pra fingir que não era ela, gente. Eita, branca. Por que branca tá em mim? Que suspenda é essa, gente? Nossa. A Nutella não... Era um impostor. Era um impostor, gente. Aê. Vitória, pessoal. Conseguimos. Pessoal, começou aqui. Eu sou uma tripulante. Então, bora lá aqui. Vamos fazer nossas tasks pra ver se a gente ganha de boa aqui. Sem nenhuma morte, né, galera? Eu espero não acontecer nenhuma morte aqui comigo. A última partida deu boa. Então, essa aqui tem que dar também. Vamos fazer aqui. Já é só botar aqui, ó. É 28... 5, 3, 6. Beleza. Ok. Ok, ok, ok. Vamos pras tasks. Gente, quem será os impostores, hein? Todo mundo veio aqui junto comigo. Ai, eu odeio essa coisa. Eu odeio essa task, gente. Ai, é muito difícil. Ui. Ué. Consegui. Eu fui bem desesperada ali, né? Tudo bom? Aqui, gente. Vamos correndo aqui já pra próxima. Cadê? Onde é que fica? Onde é que fica? Onde é que fica? O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo que nem uma galinha já, né? Tudo bom. Aqui, vamos juntar esses fios. Ai, já sabotaram de novo, galera. Nossa. Ai, eu não vou lá ajeitar, não. Eu vou aqui fazer meus tasks. Eu não tô nem aí. E a rosa tá só de olho nas câmeras. Bem de boa. Tem que ajudar a fazer as tasks, moça. Olha que eu tô de olho aqui. Eu quero ver. Deixa eu ver se tem algo suspeito. Suspeito. Tá. Seria muito legal se alguém matasse na frente das câmeras. Ok, gente. Eu não vou ficar aqui que eu tenho minhas tasks para fazer. Eu espero não encontrar nenhum presunto. Porque senão... É. Isso aí, gente. Apareceu um presunto. Tá. Quem chamou foi a Diana. Que no caso é o marrom. Quem e onde? Hum, suspeito, suspeito. Vamos ver quem é. Corpo verde claro na elétrica. Nossa, pior que tinha muita gente na elétrica. E logo... Aquela hora que eu fui na elétrica, tava lotada de gente. A porta tava fechada. Ih! Tanacho, o que que tem eu? O que que tem eu? Oi? Deixa eu mandar um oi. Depois, bora, Dobbinho. Tudo bom? Tá, gente. Eu vou de skip, mas eu tô suspeitando do Ciano. Não sei porquê, mas eu tô suspeitando muito do Ciano. Gente, eu não sei porque... Ele... Eu não sei. Não sei explicar. Deixa eu falar aqui, ok. Não, deixa eu falar... Tá. Ai, uma carinha feliz. Gente, muito obrigada pelo carinho. Mas bora lá. Todo mundo escapou. Então tá de boa. Tranquilados na naves. Tranquilados na naves. Ninguém foi ejetado. Pular. Ok, ok, ok. Bora lá. Onde é que eu tenho a TESC? Na enfermaria. Bora lá, gente. O bom é que eu posso me provar aqui. Tô me escaneando. Gente, vamos lá. Ai, eu devia ter deixado pra alguém ver, né? Eu me escaneando. Ok, ai. Sou muito burri. Muito burri. Tá. E agora vamos lá pro... Lá embaixo. Nos escudos. Tudo bom. Mais conhecido como shields, não é mesmo? Ah, não. É escudos. Não, é shields. Ah, é shields pra mim. Vai ser sempre shields. Ok, tarefa feita. Acabou minhas tasks, gente. Então o que a gente faz quando a gente termina as tasks? A gente vai pras câmeras. O ciano tá na elétrica. Só pra gente memorizar aqui. O ciano está na elétrica. Ó lá o ciano, gente. Ó, dá de ver a cabecinha. Ah! O que que é isso? Ah, sério isso? Ah, não. Eu tô sentindo que isso é plano do ciano. Isso é muito plano do ciano. Eu não vou ficar aqui, não. De jeito nenhum. Ah, eu vou voltar. Eu quero ficar lá vendo as câmeras. Mas é muito peligroso. Já voltou o sinal das câmeras? Já! Vamos ver onde é que tá o ciano, gente. Porque eu tô muito sentindo que é o ciano. Se não for o ciano, eu não sei quem é. Ah, tá. O roxo tá ali. O ciano passou pra lá em cima. O amarelo tá pra cá. Tá, gente. Tá. Ó, o ciano tá na administração. Hum. Entra, Rosa. Entra, Rosa. Eu querendo que aconteça algum assassinato ali. Tudo bom? Gente. Quem será? Quem será? Quem será? Eu quero saber. Hum, por que que o Rosa tá me espionando ali, ó? Hum. Ok. Eu acho que eu vou lá na Jimin. Dar uma olhada. No que que está acontecendo, gente. Porque o ciano saiu muito feliz de lá. Saiu muito, 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 muito feliz. Eu vou vir aqui. Ok. Não tem nada. Gente, não tem nada. Eu direi que tinha alguma coisa. Mas não tem. Claro é o seu do jogo. Não era claro, gente. Vamos ver aqui na elétrica. A gente acha um corpo. Corpo, corpo, corpo. Corpo na elétrica. Última pessoa que eu vi nas câmeras na elétrica era o ciano. Que a gente viu ali nas câmeras, né? Que eu vi ele. Mas eu não sei. Mas fazia um tempinho já. Não sei daí. Não sei. Aí eu já não sei, gente. Porque fazia um tempinho, né? Que ele tinha saído. Não sei. Eu acho. Ok. A outra ali divulgando o Instagram. Tudo bom? Skip, então. Então, YouTube. Tudo bom? Saiu um então errado ali. Gente, eu estou muito nervosa. Hum, tá. Dois votaram no ciano. Eu não votei porque eu não tenho certeza, gente. Tá, será que era ele? Ninguém foi. Ai, meu Deus. Aí isso me deixa mais nervosa ainda. Gente, esse vídeo vai ser longo sim. Porque vocês veem vídeo longo. Ah, que legal. Fechou a cara na minha porta. Pera. A minha... Calma. Eu falei o quê? Minha cara na minha porta? A cara na porta. Pera. A porta na minha cara. Ai, tanto faz. Eu falei a cara na minha porta, né? Que... Gente, eu estou ficando louca. Ciano. Que susto. Gente, eu levei um susto. Sabe, mas... Imagina um bicho de terror ali quando você vê. Ui. Ai, credo, gente. Que horror. Ai, que beleza. Consertamos. Ah, não. Não quero ficar arrumando isso aí, não. Ai, gente. O ciano está aqui. Não, já saiu. Ai, vamos ficar de olho. Hum, que medo. Falta bem pouquinho para a gente ganhar para o work task. Ai, meu Deus. Um corpo. Onde? Ai, gente. Quem será? Quem será? Quem será? Eita. Eita. Ok. Pera. Saiu no telhão ou saiu do jogo? Tem pouca gente. Rosa estava em cima do corpo. Tem certeza? Hum. Olha, não sou eu. É um dos três. Vou confiar. Vou confiar, gente. Se não for o rosa, é o marrom. Ai, meu Deus. Eu acho que é o rosa. O rosa duas vezes seguidas hoje, gente. Como é que pode? Vamos lá. Ana. Não era impostor. É o marrom. 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 Gente, socorro. É o marrom esse ano. Misera. Misera. Corre, Tanás. O que eu faço, gente? O que eu faço para eu não ser morta? Eu preciso ativar o bendito do botão, gente. Eu preciso. Ai, meu Deus. Eu preciso do botão. Eu preciso do botão. Botãozinho. Por favor, botão. Gente, eles vão me matar. E eles vão ganhar. Por quê? Por quê? Porque ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Eles vão me matar na elétrica. Porque ferrou. Ferrou, ferrou. Ih, eu vou sair correndo. Pera. Eu não sei se eu vou apertar o botão. Pera. Quantas pessoas tem, afinal, aqui? Ai, gente. Ai, gente. Um sumiu. Todo mundo sumiu. E o que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Eu estou presa aqui nessa bagaça, gente. Ai, eu estou com medo. 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 Gente. Derrota. A gente ganhou? Não. Era o marrom e a batata. Batata. Tudo bom? Gente. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like. Um beijo enorme para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho